Arsons, 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 arco, irrava bego, cor lina ponte gi, Arsons, 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 arsons Xong-share, xong-share, coi-na pape-go, por li na ponte-guim. Ki pape-katai-bim, oh-nore, kavo-re-ra, zinte-guire, oh-re-zip-on-i-gunai-gин-ore. Amém. 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 O que é isso? Amém. 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 O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é? Obrigado por assistir. O que é isso? O que é o que é o que é o que é? Amém. 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 Amém.